Agora, o mundo dos negócios. Em um documento, Elon Musk e mais mil especialistas perdem a suspensão de pesquisas em relação à inteligência artificial. Nosso comentarista de business, o Bruno Mer, de volta aqui aos nossos estúdios. O que mais traz esse documento? Por que tanta preocupação, Bruno? Uma preocupação mesmo. Bom dia mais uma vez pra você, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, fazia tempo, Tiago, que uma carta não causava tanto e não reunia uma constelação do empresariado no mundo e as mais diversas personalidades. O tema, é claro, só um, aquele que domina muitas rodas este ano pelo mundo, inteligência artificial. Elon Musk, da Tesla, SpaceX, Twitter, Steve Wozniak, cofundador da Apple, O escritor Yuval Noah Harari e centenas de outros executivos de tecnologia, pesquisadores de ponta, assinaram essa carta aberta pedindo a parada, a suspensão por pelo menos seis meses dos desenvolvimentos de sistemas de inteligência artificial que sejam mais poderosos do que o Chet GPT-4, que foi recém-lançado aí pela OpenAI, que é o laboratório que está por trás do Chet GPT, nasceu aí sem fins lucrativos e teve, claro, sempre ele, Elon Musk, como um dos fundadores. Só pra lembrar, a OpenAI teve uma injeção aí de 10 bilhões de dólares da Microsoft no começo do ano. O documento, Tiago, afirma que, abre aspas, os sistemas de inteligência artificial, junto com a inteligência competitiva, com a humana, podem oferecer riscos profundos para a sociedade e humanidade, como demonstrado por extensiva pesquisa e reconhecido por laboratórios de ponta de inteligência artificial. Tiago, eu trouxe três, eu destaquei aí três trechos dessa carta que eu vou trazer agora no estúdio. Essa, pra mim, aí é o principal, aí, essa frase aí. Deixa eu até sair um pouco aqui. Na carta diz o seguinte, Outro trecho da carta, como foi afirmado, no amplamente apoiado princípios de azolar, que são os princípios, são 23 diretrizes que foi feito na Califórnia em 2017, a inteligência artificial avançada pode representar uma transformação profunda na história da vida sobre a Terra e deveria ser planejada e administrada. E, por último, outra frase na carta, Sistemas de inteligência artificial poderosos deveriam ser desenvolvidos apenas quando tivermos a certeza de que seus efeitos serão, aí, de certa forma, controlados. Essa pausa pedida, aí, de ao menos seis meses, deve durar até que se crie. Isso está escrito na carta, né? Até que se crie um protocolo global no mundo para a utilização dessa tecnologia. Se isso não for possível, esses empresários, esses pesquisadores, eles recomendam que os governos atuem para, abre aspas, instituir uma moratória nos experimentos. O título dessa carta é Pausem os experimentos gigantes em inteligência artificial. E foi divulgado pela Future of Life, uma instituição que tem Musk entre seus maiores financiadores. Tiago, se a gente resumir toda a carta, é, basicamente, ela diz o seguinte, parem a inteligência artificial e está fora do controle. E agora a gente vai seguir acompanhando aí a repercussão, hein? Está repercutindo muito essa carta, até pela importância, a relevância de todos, mais de mil especialistas e empresários que assinaram essa carta, que é um apelo global aí. É, um alerta mundial e é saber se isso vai ser atendido também, né? Exatamente. Bruno, bom trabalho para vocês, termos se acompanhado. Até.